Hoje eu vou botar, 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 botar pra ferver Ninguém vai me segurar, vou pro baile só de saia Na intenção de dar Aí, vem pro baile de saia na intenção de dar, né? Ó quem tá! É o DJ Carlinho de GTH, tá ligado? Aproveitando que ela tá de saia é só levantar Aproveitando que ela tá de saia é só levantar Vai levantar, vai levantar, sai a dela e começa a botar Vai levantar, é no beco mesmo, tô indo aí, vão botar, tá? Vai levantar, sai a dela e começa a botar Vai levantar, sai a dela e começa a botar Vai levantar, sai a dela e começa a botar Vai levantar, sai a dela e começa a botar Hoje ela tá na favela, hoje ela tá no Mandela Desce de mini saia, tua mão tampa na xereca Desce de mini saia, com a malta pô na xereca Ela tá numa dela, ela tá numa dela Mande ela, manda ela, vai Hoje ela tá na favela, hoje ela tá numa dela Desce de mini saia, com a malta pô na xereca Desce de mini saia, com a malta pô na xereca Tampa pepequinha, não deixa eu ver Se não minha pica sobe, ela vai querer fuder Se não minha pica sobe, ela vai querer fuder Tampa pepequinha, não deixa eu ver Se não minha pica sobe, ela vai querer fuder Bota, bota pra ferver, bota pra fuder, vem pra ruinha Desce de mini saia, sem calcinha pra me ver Bota pra fuder, bota pra ferver, vem pra ruinha Desce de mini saia, sem calcinha pra fuder Vem pra ruinha, desce de mini saia, sem calcinha pra me ver Vixe, DJ Carlinhos e TH na produção Bota, 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 bota pra ferver Bota, 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 bota pra ferver Bota, 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 bota pra ferver